Música Mais uma vez chegamos ao seu coração, caro ouvinte, com a nossa mensagem mariana, como fazemos todos os dias de semana nesse horário. Agradecemos a sua participação e a sua sintonia conosco. Iniciamos pedindo a intercessão de nossa mãe. Vamos recitar juntos o Ângelos. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. As verdadeiras vocações surgem alicerçadas numa profunda experiência de Deus. Por isso, irmãos, a oração pelas vocações, ela é muito importante. E ela encontra a sua máxima expressão na missa, na Eucaristia. Na nossa igreja, nós temos a pastoral vocacional, que incentiva em nossas paróquias, comunidades, assim como nas pastorais, nos movimentos e também no seio de nossas famílias, a oração pelas vocações. Senhor, o Pai Santo, ponte os vossos olhos sobre as nossas famílias e sobre cada um de nós, remidos pelo vosso Filho e renascidos pelo batismo na água e no Espírito Santo. Abençoai as casas e objetos de piedade. E abençoai também, Senhor, e a nossa água, concedei aos que dela tomarem saúde e paz, renovarem-se no corpo e na alma e oferecer-se puros ao serviço divino. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.